A 1 1, 2, vai! Teu cereal tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Atalanta, Patinho! Tá soltando o puro, tá? Tomou dormindo! 1, 2, vai! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Rola Marimba! Vacilou, hein, menor? É o bicho! Oeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Que foi isso? Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Toma, toma, toma! Caiu de cara, migão! Manda a buscaaaaa! Toma, galo! Bota outra! É o coice de bula! Um, dois, vai! Vai, garoto! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Tô! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Vixe! Que largada! Que largada! Um, dois, vai! Dali, amareee! Agora eu vou na mão, hein! Dá outra, patinho! Um, dois, vai! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Ergue outra, meu freguês! Um, dois, vai! Vai! Eee, tá chocando! Que passada foi essa, Jesus? Um, dois! Um, dois, vai! Tá com medo? Da linha! Vai, garoa! Vai, garoa! Vai, garoa! Vai, garoa! Tá maluco, cara! Muito pro chão! Separamento de mão! Eu isolo meu peão! Que que é isso? Vai, garoa! Vai, garoa! Um, dois, vai! Meu serau tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Eee... Já cortou! Vai embora! É só no cabresto! A mão vai tomar essa corte! Um, dois, vai! Um, dois, vai! Vai, garoa! Saltou! Não vai haver pizza! Um, dois, vai, garoo! Vai, garoa! Um, dois, vai! Vai, garoa! Rua Marimba! Caiu, ai! Caiu, ai! Caiu, ai! Caiu, ai!